Nós já vimos como importar nossos objetos e a navegação. Agora eu vou mostrar como funciona a questão de materiais. Aqui nós temos, aqui nos menus, aqui nós temos Create a New Material, nós temos a Duplicar Materiais, nós temos aqui também Load Materials Preset. Quando nós clicamos, nós temos alguns presets voltados para algumas determinadas situações. Nós temos aqui Alumínio, Cromo, Cobre e alguns templates que configuram de acordo com o Engine. Então, por exemplo, nós temos a CryEngine, aqui também nós temos o Unreal. Então o Unreal já vem configurado para o Metalness e Roughness, então ele já vem com esse material já ativado. Então, por exemplo, vou abrir um template para o Unreal 4. Quando eu clico, você já percebe que esse material já é diferente desse. Quando eu clico aqui, ele já traz para mim algumas informações, já tem alguns canais. Quando eu arrasto para cá, ele já vem metalizado. Então aqui você já percebe que ele já está ativado o Metalness Map e ativado como 1. Ou seja, ele é um arquivo metalizado. Ou um shader metalizado. Então, vocês vão entender isso aqui quando vocês aprofundarem mais sobre materiais. Um outro template muito interessante para a gente poder perceber essas diferenças. Nós vamos abrir um template aqui chamado Dota 2. O Dota 2 já vem bem diferente do que a gente já conhece como mapas. Quem já trabalhou, já fez para diversão, criação de shaders ou criar objetos para o Dota 2 da Steam, é bem legal, é um ótimo treinamento. Eu já fiz uma peça, é super legal para a gente entender até a mecânica dentro da engine deles. Aqui no Albido você já tem vários outros recursos, como máscaras, que eles trabalham muito, self-illumination. Então você já tem esse preset para fazer o teste. Então, isso aqui é claro que a gente não vai precisar utilizar. Realmente é bem específico, por isso que eles têm os templates. É basicamente para a gente entender que eles têm essas configurações de preset. Vou apagar aqui. Então nós temos como apagar. Criar grupos, criar um grupo de material para a gente se organizar, caso tenha trabalhado com uma cena muito grande. Aqui nós aplicamos o material, mas você pode clicar e arrastar sem problema algum, que ele já vai ativar. Esses aqui nada mais são do que você aumentar ou diminuir o tamanho dos ícones. É bem simples isso aqui. O importante é que conhecemos que cada ativação, cada material, ele está sendo configurado aqui nos nossos slots. Aqui como default, você vai perceber que nós temos essas listas de layers de materiais. Não vou entrar detalhadamente em cada um, depois eu vou mostrar um exemplo. A gente vai configurar o material mais completo e a gente vai ver como vai funcionar. Mas isso aqui é padrão. Então você não vai precisar utilizar tudo isso num projeto. De acordo com cada projeto, cada solicitação de cliente para game, para VR e outras coisas, existe a economia de materiais. Às vezes você vai trabalhar com menos materiais do que um jogo AAA. Um objeto muito realista, ele vai ocupar bastante material. Layers de materiais. E outros mais simples, nem tanto. Então você pode ter simplesmente mapa de cor e mapa de reflexão. Ou apenas mapa de cor. Então, aqui você vai conseguir carregar esses materiais. Superfície, nós temos os normais. Mapa de normal. Microsurface, que é o Glossal Halfness. Que vai gerar aquela microsuperfície. Albido é a cor chapada, ou cor simples. As cores padrões básicas. A difusão, reflexão. Nós temos o Specular Map. E caso você queira trocar, não esteja trabalhando com Specular, e sim Metal, aqui nas setinhas laterais, você pode trocar. De acordo com cada um, vai ter algumas configurações que ele vai aceitar. Então, se eu mudar para Metallic, ele vai entender que o meu objeto é dialético. Ou que conduz a eletricidade e ele é metal. Aqui em reflexão nós temos outros controles e aqui os outros secundários, como oclusão, emissive, transparência e outras reflexões. Então, basicamente, essa parte de materiais é isso. Você tem o seu slot e onde carregá-lo e configurações simples. Só para demonstrar como que é isso de forma completa e configurada, nós temos esse material que foi feito no curso de Substance Designer. Então, esse material foi feito no curso de Substance Designer, onde os alunos tiveram, desde o básico, do conhecimento básico de criação de materiais no Substance Designer, e criamos três materiais, desde um material metalizado, esse de pedras para cenário e um outro, um chão com florestas, pedras, folhas. Então, vimos todas as técnicas de como criar esse tipo de material para utilização com games e cenários. Então, aqui, depois a gente fez uma aplicação dentro do Marmoset para poder visualizar isso e mandar para o seu portfólio. Então, aqui você pode ver como que foi feita a configuração. Nós temos aqui em Tester, nós podemos aumentar ou diminuir a quantidade de Tiles do nosso modelo, da textura, para fazer uma variação, às vezes um terreno é muito grande, você pode fazer essas pedras ficarem pequenas ou muito grandes. Então, aqui você controla, aqui em Subdivision, no Marmoset nós temos o Tessellation, onde a gente pode aumentar o peso da malha, você vê que é bem pesado, mas isso não altera tanto a questão de cálculo. É bem interessante, principalmente para fazer uma apresentação. aqui nós aplicamos o Displacement, ou que seria o canal Height, de altura, de relevo, então isso aumenta, faz essa simulação de relevo da nossa peça. Nós temos o canal de superfície, o normal, então aqui você carrega aquele mapa de superfície que você vai gerar do programa que você fez a textura com aquele lugar. Micro Surface, aqui eu estou trabalhando com Halfness, então aqui a gente trabalha para ver o que é rugoso, o que tem brilho, o que não é. Aqui eu coloquei a cor base, então aqui a minha pedra tem uma cor base, mas eu posso trabalhar com a cor e tonalidade, então de acordo com o que eu quero. Aqui o nosso material albido, de cor, e aqui na reflexão metalizada, como ele não é metalizado, eu coloquei zero. Se eu colocar um, ele vai entender que isso aqui é metalizado, como eu não tenho nenhuma informação de brilho, nesse ponto ele vai ficar assim. Então vou voltar, não é metalizado, ele é uma pedra, e também o canal de oclusão. Então esse foi mais ou menos como que a gente configura para vocês verem. Nós vamos configurar isso e colocar na prática como carregar esses materiais. Mas isso foi para ter uma visão como que funcionam as partes de layers dentro dos materiais.